print 2021 olá pessoal do youtube é aquela Zwamigo bol Comment Mike Pettino o incrédulo é essa ChegadorIê a garoto eu vejo vocês é engraçada esse deve ser eu acho que deve ser o Ultimo mundo que eu pude constatar Então vamos lá, vamos detonar, pai quebe, você tem que formar o seu exército de quebe, comer muita fruta, muita vitamina, assim que funciona, ah garoto. Correr, correr eu acho que é uma boa ideia, entre os lugares eu acho que, na verdade, está vendo, alguém ferrado aqui agora, não posso deixar as colas chegarem em ninguém, porque se não se perder o chão caem nos espinhos. Quebran ar, estamos de comer, é! E o mistério! Bem agarados! Tem dois abidinhos! Tem três bolas... E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que é isso? Eu vou ser o meu sangue, eu não vou ser o meu sangue. Eu não tô aqui, ele é o que eu quero ver quando eu tô aqui! Eu não tô aqui! Eu não vou ser o meu sangue. Eu não vou ser o meu sangue. E aí E aí E aí a garota Sim senhor, muitas frutas, muitas frutas, tem um cheiro no local que entra aí no pessoal e sopra frutas, estão em volta de pedra, muito interessante, não é verdade? A gente vai de volta de chocolate Muito bom! Eu vou passar o que no anel rosa para o alinhete, eu queria toda a sua fofura. Vou correr, vou correr. Agora a senhora bolona caindo lá, acertando o outro balão, que a gente não sabe de nada não. Mas poderia ser no bônus, nunca mais saberei. Não sei se você vai pegar o fogo assim, ah, realmente faz muito sentido. Eu estou indo para o bônus. Eu vou pegar o bônus. Eu estou indo para o bônus. Eu estou indo para o bônus. ... ... ... ... 1, 2, 3, 6. Isso é um dos chimpos, olha só ele fica com a barra. Isso é um dos pássaros. Isso é um dos péssaros. Isso é um dos pássaros. Isso é um dos pássaros, então é um dos pássaros. O que é isso? O moço de lava! Ah, virou pedra! Eu já tenho que encarar o péssaros de lava não, né? Ah, não, tem uma fiel. Oh, eu vou repetir. Isso é um dos pássaros. Ah, eu já vou lá. Isso é um dos pássaros. Eu só falei uma coisa errada aqui. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Porra, se não der, vira para a C. Vai lá. É isso aí, vai lá. Eita! Que sorte! Que sorte! Eu vou pegar uma rola T-C, hein? Essa é a vista próxima! E agora eu vou tirar todas as minhas cavernas. Tem uma caixão de cavelas, caixão de terror, cavelas, 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 cavelas e cavelas. Carota, ai sim, é?! O que acontece aqui? Olha ai, cresceu a árvore. Nós nos damos a natureza, a natureza te ajudou a voltar. O que é isso? O que é isso? Vamos fazer ele chorar. O que é isso? 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 Vamos ver se vai lá. O que é isso? 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 Essa é uma coisa boa, não é? Mais uma fase, nessa semana há 3 anos! O que é isso, logo um tanque? O que é isso? 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 Ah não! Não vou faltar o que é isso! Eu acho que é bem, Mr. Ed, eu não posso! Estamos indo bem, ó! Eu tenho dez munição de cair! O que é isso que eu vou fazer? O que é isso? Ah. Jesus. O que você tem? O que você tem? Ah. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Oh, meu Deus! Vamos lá! Canto esquerdo! Ele está sempre usando como um mistal! Uma chamada boa cheia do ferro! Vamos lá! Vamos lá! Só não vamos desembarcar! Puxa vida! Não vou me agasover! Vamos lá! A gente pode avançar! Mas que será? Mais ataque! Aqui eu estou deixando a mal! Vamos lá! Vem! Olha! Ficha muito palavreira! E eu te agarante! Aqui! O que é que eu quero? Não sei! Não sei o que que era, mas... Eita lá! Vamos lá! É ferrado aqui no canal do Power. Mas... Quem vem? Quem vem? Ah, não! Paredão! Vamos lá, garoto! Eita lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Que choque! Vamos lá! Não tem nada! Oh, essa pedra dos olhos! Não importa que acerta o Zoyal, não importa que acerta o Zoyal, não importa que acerta o Zoyal, não importa que não acerta o Zoyal, se esqueça, ainda não importa, não importa, não importa. Aham! Meus atacado! Eu desespero! Aham! 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 Meus! Não, não, não! O que aconteceu? Não pode! Vamos colocar no outro! O Kieber vai ser contratado pelo exército! O Kieber vai ser contratado pelo Kieber! Aham! O Kieber vai ser contratado pelo Kieber! Aham! Aham! Boa! Esse shot da diante aérea também! Que que se maturava! O Kieber vai ser contratado pelo Kieber! Desеру cabeça do Kieber... Desyangia o Kieber, parabéns! Deskaria desses instantes! Ceto disk! Boa! 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 Estamos em casa do meu lado. Boa! Vamos! É! Vamos lá! Chegamos pessoal! Todo mundo é cego! O tanque rosa eu vou te cortar para colocar o botão. Bora! Chega do tanque, olha moleque! O tanque rosa eu vou te cortar para colocar o botão. Boa! Beleza! A fecha é muito colorida. O tanque rosa eu vou te cortar para o botão. Acho que não deve ser. Está tudo maluco! Estou retirado! O tanque rosa eu vou te cortar para o botão. Vamos lá! O tanque rosa eu vou te cortar para o botão. O tanque rosa eu vou te cortar para o botão. Tá tudo maluco! Sortei certinho! Mira precisa! Beleza! Ah sim! A gente sentiu o preciso para ver que ela é cagada! Vermelho! Vermelho vem com novidade! Olha lá! Agora com os olhos vermelhos! Beleza! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Nada não! Só uma pancada! Já foi duas! Pegou! Beleza! Destruí o olho vermelho! Você está louco, maluquete! Vim a falar que o olho vermelho era a saída! Foi difícil! Foi difícil! Não quero facilitar de mal! Conquistar o arco-íris que me levará a novas fases! Foi só o caminho arco-íris que vocês acharam que é uma mera tressura! Mas não é! O arco-íris que me tira as nuvens do céu! Beleza, garoto! Beleza! Certo da tela! Vou ficando por aqui! Um abraço do seu amigo Power Mafia para você!